O site Pleno News destaca Em evento, Heleno diz temer assassinato de Bolsonaro Confira essa história Segundo informações de Guilherme Amado, colunista do portal Metrópolis Nesta terça-feira, dia 14 de dezembro O ministro do Gabinete de Segurança Institucional General Augusto Heleno disse que está muito preocupado E rezará para que Jair Bolsonaro não sofra um atentado fatal no próximo ano As declarações teriam sido dadas durante a formatura do curso de aperfeiçoamento e inteligência Para agentes já em atividade na Agência Brasileira de Inteligência A BIM Na gravação compartilhada pelo Metrópolis Heleno também teria dito que precisa tomar remédios Para não levar Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica Contra o Supremo Tribunal Federal Tem uma preocupação muito grande com esse 2022 Porque acho que também Que uma medida muito simples para mudar Em 10 segundos, 20 segundos Totalmente o panorama brasileiro Um atentado ao presidente da república Bem sucedido Modifica totalmente a história do Brasil Tenho plena consciência disso Declarou A partir da virada do ano Vou todo dia à igreja rezar alguma coisa Vou ao centro espírita também Aos evangélicos Tudo o que tiver por aí Torcer para que ninguém Adote essa solução Como uma solução que é A solução mais rápida Mais viável Com mais resultado É eliminar a figura do presidente da república Acrescentou E você O que pensa sobre isso? Você acredita que Jair Bolsonaro Sofrerá ou tentarão Matá-lo Em 2022? Será que ele vai sofrer um atentado? Será que a preocupação do general É legítima? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva E se inscreva E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal